Em São Paulo, o casal foi impedido de embarcar no aeroporto por causa de uma dívida trabalhista de mais de 500 mil reais. Os detalhes com o repórter Pablo Lemos. O casal de empresários tentava embarcar para a Europa no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, quando teve os passaportes retidos pela Polícia Federal. A PF cumpriu uma determinação da Justiça do Trabalho do Rio Grande do Sul, onde tramita um processo contra a clínica odontológica do casal. A ação já tem quase 20 anos. Uma cirurgiã dentista que trabalhava na clínica do casal pede o reconhecimento de vínculo de emprego de 1998 a 2005. A dívida trabalhista que interrompeu a viagem dos empresários deveria ter sido paga naquela época. O valor atualizado hoje está em 541 mil reais. Segundo a defesa, há ilegalidade na retenção dos documentos no aeroporto. Disse ainda que foram penhorados mais de 80 mil reais na conta corrente de uma das empresas do casal para o pagamento da dívida trabalhista. Só que a decisão do Tribunal Regional do Trabalho fez referência a um entendimento recente do Supremo Tribunal Federal sobre o assunto. De acordo com o STF, é permitido ao juiz adotar medidas coercitivas, como a apreensão de passaportes e CNHs, desde que tais medidas respeitem os direitos fundamentais e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. O casal tentou recorrer, mas a decisão foi mantida.